Vamos lá galera, Brunini na área, vem trazer pra vocês já, nós estamos na rodada 37, na penúltima rodada Temos dois jogos válidos para sábado do Rei do Pitaco, não é Cartola, é Rei do Pitaco, mas dá pra tirar uma média O time do Cartola eu posto lá, o campinho já direto lá no brunini.fc, lá no Instagram Temos Atlético Menino contra São Paulo, na minha opinião, um galo bem favorito brigando pelo título E o São Paulo não vai né, fazer muito esforço para ajudar o Palmeiras Então na minha opinião, o galo favorito até é para saulo de gols, isso mesmo, com certeza E o outro jogo é Corinthians Internacional, Corinthians ainda brigando pra não cair Mas acho que o empate já dá uma garantida e o Inter já se safou, brigando pela Sul-Americana Aí é um jogo mais aberto eu acho, então a gente vai focar mais jogadores no galo contra o São Paulo E o galo é o melhor time do retorno, então não tem como a gente deixar de fora os jogadores do galo Vamos focar num saldo de gols, vamos ver se dá certo dessa vez Se rodar na 37, aí domingo eu trago também o vídeo, deixa o like, sininho ativado Que sempre tem vídeos de dicas e também de reações das torcidas aí Beleza galera, então vamos lá montar nosso time do Rei do Pitaco Vamos lá pessoal, nós temos dois jogos valendo, sabadão, Atlético Mineiro e São Paulo E o Corinthians Internacional, se o Corinthians ganha já não cai mais, acho que até o empate já resolve E temos o galo né, se o galo ganhar, fica na mesma posição do Palmeiras, só perde no saldo de gols Só se engolinha muito o São Paulo, o São Paulo deve dar aquela entregada pro galo Então a gente vai apostar na zaga do Atlético Mineiro contra o São Paulo que não briga por mais nada Não cai também, não tem mais o que pretensões no campeonato E o São Paulo não vai fazer esforço pra ajudar o Palmeiras né Então é galo, galo neles né Ó o Guilherme Arana Guilherme Arana que vem em três rodadas mitando praticamente Tá numa crescente boa hein Até no meu time do Cartola, irei colocar Aí fica na dúvida entre o Saravia e o Mariano Que né, o Saravia ele sentiu um pouco A gente faz o seguinte Eu vou colocar o Saravia E deixo o Mariano no banco Vou colocar claro também o Guilherme Arana Se não jogar um vai jogar o outro também, é certeza Mas eu acho que se ele sentiu a coxa, alguma coisa Acho que ele não deve jogar não Zagueiro, ó o Arboleiro Ó o do Arboleiro, mas será que o São Paulo 4,40, boleda, deixa eu ver Igor Rabelo do Galo Mineiro Seis pontos contra o Flamengo É mais, ele pontua mais com o solo de gol Mas beleza, aqui é o foco é esse Maurício Lemos e Heber Prefiro o Maurício Lemos, ó o Heber Ó o Heber Faz sempre que o Heber não joga também Então vamos colocar o nosso bravo Igor Rabelo E o nosso bravo Maurício Lemos Já colocaremos também o Heber no nosso banco da chuveira O Bruno Gemerson tá suspense Não ia ser o Gemerson O goleiro não tem dúvida nenhuma Que é o Heber Muito boa partida nos últimos três jogos Quatro defesas Contra o Grêmio também, contra o Corinthians O cara tá lá, acho que tá voando no segundo turno, galera Não tem muito o que falar Treinador será o Big Phil Felipão Colocar o meu goleiro reserva Colocarei o Matheus Mendes Que é do, se não joga ele Vai o Heber Só acontece com uma coisa Que eu coloquei o goleiro do Grêmio O, 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 o grande Quem jogou foi o outro goleiro É, ainda bem que o meu reserva lá Salvou um pouquinho do meu time do cartão E olha que eu coloquei o goleiro do América Mas fez cinco pontos Mesmo tomando quatro gols Coloquei por colocar e deu certo Vamos ver se eu tivesse colocado o Grêmio Ia negativar Que tomou o gol do Goiás E não deve ter A bola não deve chegar muito lá No gol do Grêmio Então, deu, deu, deu bem Deu bem Bom, temos Alan Patrick Meio campo Renato Augusto Que fez o gol contra o Bahia Tá vindo numa crescente Com certeza vale Quando ele vai querer brigar Por uma vaga na Sul-Americana Eu Apesar que o Zaratio não foi bem nessa Mas Zaratio vale muito Nosso Maurício Seria e cinquenta contra o Cuiabá Otávio Maicon Alisson Michel Araújo Moscardo Moscardo é mais pra roubada de bola Aqui ele fez Pontuou bem por causa do gol Fez apenas três desarmes Apenas não Até que foi menos desarmes Johnny Campanaro Então, aqui tá fácil Renato Augusto Temos o Zaratio Deixa eu ver o outro que eu falei E vou colocar Nosso Coloquei o Zaratio Vou colocar o Alan Patrick Que é o homem gol do Internacional E na minha reserva Irei colocar O nosso bravo Maurício O ataque É Rook neles Dobrarei com Paulinho Não tem muito o que inventar O rei da arena E vou Fazer uma apostinha No Romero O cara tá iluminado Galera O cara tá iluminado E o Roberto tá suspenso Quem é o atacante? Quem? Quem? Será ele? Anjo Romero O predestinado E meu ataque Reserva Eu coloco O Enner Valencia Do Internacional Gostei do time O Galo Favorito O Galo tá voando Ainda mais contra o São Paulo Que não quer nada com nada E o meio campo Ótimo São três jogadores No meio campo Eles não são defensíveis Eles são atacantes mesmo É o Zaratio Renato Augusto E o Alan Patrick E a dobra do Galo O cara fez nove pontos Contra o Flamengo Dez pontos sem o gol Claro que ele deu uma assistência Mas o cara finaliza demais E o Paulinho mitou E o Anjo E o Romero Que tá aí Numa fase iluminada Tamo junto galera Vou tentar trazer O jogo único também Que o Pitaco Vai deixar aberto Não sei se é do São Paulo Ou do Corinthians E Internacional Beleza? Tamo junto Deixa eu salvar Valeu Tchau